Polícia civil e militar realizam a operação no bairro Frei Dimas. Na tarde desta segunda-feira, populares começaram a relatar pelas redes sociais que ouviram tiros no bairro Frei Dimas, em Teófilo Otone. Rapidamente, a equipe da Rede Migrantes foi até o local para averiguar a situação. A equipe, composta pelos repórteres Luiz Mendes e Paulo Fernandes, deparou com uma operação conjunta na localidade. Agentes da Polícia Civil e policiais militares realizavam abordagens e incursões em alguns pontos do bairro Frei Dimas. A nossa equipe flagrou policiais correndo pelas ruas e desembarcando das viaturas. As equipes Tático Móvel do 10º no Batalhão, mais os investigadores da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, estavam, a princípio, em busca de indivíduos que estariam armados na comunidade. Foi confirmado pela polícia que disparos foram feitos durante a operação. Entretanto, isso não ficou claro de onde partiram os tiros. Apesar da intensa movimentação no bairro, não houve informações de prisões ou apreensões. Outro detalhe é que também não houve registro de pessoas feridas. Os indivíduos armados estariam circulando pelas ruas do bairro e isso trouxe temor à população. Rapidamente, a polícia foi acionada e chegou no local. Porém, com a aproximação das viaturas, os elementos correram e, apesar dos esforços, não foram até o momento localizados. A polícia informou que os trabalhos vão continuar e que as abordagens serão intensificadas na localidade. Da redação para a Rede Imigrantes, repórter Elvis Passos.